Sejam todos muito bem-vindos ao canal Calil Negócios Imobiliários. Eu sou o Luiz Fernando Calil e hoje vou apresentar para vocês uma casa linda, condomínio de Chácaras Ípica de Ribeirão Preto. Aqui dentro tem uma Ípica completa, um clube para seus filhos curtirem, aproveitarem. Lugar muito arborizado, muito bonito. Dá uma olhada. Essa casa, a arquitetura dela é assinada por Eduardo Figueiredo. São dois mil metros de terreno, 340 metros de área construída. Garagem coberta ali para dois carros grandes. Espaço aqui à vontade para você estacionar. Nessa casa aqui, para mim, falta só fazer uma bela de uma piscina nesse gramado. Uma boa área gourmet aqui e essa casa vai ficar fantástica. Agora, se você não busca piscina e não busca área gourmet, é uma casa pronta com três suítes, podendo inclusive se transformar numa quatro suítes. Uma sala de jantar, sala de TV, uma cozinha enorme. Pés de fruta, mangueira, jabuticabeira, limoeiro. Uma horta linda. Vou mostrar para vocês. Dá uma olhada o tamanho dessa jabuticabeira. São duas. Olha o que você tem de quintal de espaço aqui. Que gostoso. Muito bem localizada aqui dentro do condomínio. Dá uma mostrada na parte externa aqui para vocês. Depois nós vamos lá na parte interna. Olha a jabuticabeira. Enorme. São duas jabuticabeiras. Aqui na Ípica tem muito macaquinho, maritaca, muitos bichinhos aqui. O lugar é muito gostoso. Olha essas moitas de citronela. Proteger a casa dos mosquitos. Casas bem gostosas. São duas suítes na parte de baixo. Uma terceira suíte master na parte de cima. Com closet. Olha a horta aqui do proprietário. Que gostoso. Pézinho de limão. Pé de bordo. Para curar aí a ressaca da bebedeira. Dá uma olhada nessa horta. Que charmosa que está. Babosa bonita. Arruda. E aí alface. Sálvia. Alface lisa. Alface mimosa. Meu amigo, o dono dessa casa. Ele adora plantar, cuidar das plantas. Olha aí manjericão. Tudo muito legal. Olha a casa aqui. Na parte de trás dela. Uma casa bem gostosa. Bem bonita. Passar aqui pela garagem. Depois nós entramos aqui na parte do serviço. As meninas aqui. Meninas bonitas. Você é bonita. E você. Está quietinho aqui. Tudo bem? Você é lindão. Estava dormindo. Estava tirando um cochilão. É. Seus olhos. Então. Aqui na parte. Bom. Aqui a garagem da casa. Duas vagas cobertas. Bem espaçosas. Aqui nós temos um quartinho. De ferramentas. Para bike. Para botar as ferramentas da casa. Olha o tamanho dessas árvores. Árvores aí de 25, 30 metros. Legal daí fica isso. Isso é um condomínio fechado. Muito seguro. Muito gostoso. Tem um clube aqui dentro. É muito preservado. Então é uma das regiões. Mais arborizadas aqui. De Ribeirão. Muito legal. Agora vamos entrar. Vamos conhecer a parte interna dessa casa. É um charme. Muito madeiramento. Madeira. Toda madeira de lei. Olha aqui que gostoso. Pasmem. Apesar de Ribeirão ser quente. Aqui na região da Ipica. É mais fresquinho. Então é gostoso aqui na época do inverno acender a lareira. Dá uma olhada aqui. Sala gostosa. Toda integrada. Com muita luz natural. Pisa em cimento queimado. Dando muito charme. Aqui nós já vamos para a parte íntima da casa. Parte dos quartos. Aqui temos uma integração com a sala de jantar. Olha que sala gostosa. Uma mesona tranquila aqui para 10 pessoas. 8 a 10 pessoas. Aqui quando meus amigos estavam morando. Tinha uma Nossa Senhora Aparecida maravilhosa. Colocada nesse lugar. Olha aqui. Luceiro. Fazer uma vista aqui. Para você entender. Posição. E aqui nós temos a integração da sala de jantar. Com essa cozinha enorme. Olha que tamanho de cozinha. Para direito. Super alto. Muita bancada. Muito espaço aqui. Que você tem uma dispensa. Que também pode ter bem mais para a tebeira. Ou espaço para você colocar freezer. Vou mostrar aqui a parte da área de serviço. Grande também. Oi mocinha. Você está andando com a gente. Olha aí. Ainda tem quarto. E banheiro de funcionário. E aqui aquele espaço. Que integra onde tem aquela horta linda. E essa menina bonita aqui. Vamos lá. Vamos conhecer a parte íntima da casa. Olha aí. Parte de cozinha. Já ficaram alguns eletrodomésticos. Como cooktop. Forno e microondas. Forno e microondas. Vamos lá. Vamos conhecer a parte íntima agora da casa. Aqui nós temos um lavabo. Muito charmoso. Tudo muito apropriado para casa. Aqui é aquela porta que integra a sala de estar. E a sala de jantar ali. Aqui nós temos. Pode ser um escritório. Um estúdio. Ou pode ser transformado em uma suíte. Esse banheiro ao lado tem espaço para chuveiro também. Aqui subindo essas escadas vamos para a suíte master. Logo mais vamos lá. Uma bancada aqui. Uma parte para estudo. Para trabalho. Primeira suíte aqui da parte inferior da casa. Olha aí. Banheiro bem bacana. Olha o quarto. Bem espaçoso. Armários grandes. Vamos dar uma olhada. Que delícia. O que você ouve aqui é canto de pássaro. Os bentivis, beija-flores. Muitos passarinhos. Muitas espécies. Bem gostoso. Tamanho dessas portas. É legal chamar a atenção para ver a altura dessas portas. Aqui a segunda suíte. Toda a casa está climatizada. Com ar-condicionado. Ventiladores. Aqui é uma região bem mais fresca. Aqui já fica voltado aqui para as jabuticabeiras. Para aquelas moitas de citronela. Outro banheiro. Outro banheiro. Bem bacana. E vamos lá conhecer a suíte master. Que é bem gostosa. Tem uma vista linda. Vamos lá. Parte de cima da casa agora. É o único cômodo que tem na parte de cima. O restante é tudo terra. A casa. Toda terra. Mas aqui tem uma vista linda. Tamanho dessas janelas. Aqui nós temos uma antessala. Da suíte. Que pode ser transformada num closet. Pode ser transformada na parte interna do quarto. Que é o espaço do quarto. Onde fica a cama. Reparo o pé direito. Bem alto. Aqui também temos uma outra janela. Uma vista bem gostosa. Aqui temos uma varanda. Uma varandinha aqui. Para você tomar seu vinho. Apreciar sua noite aqui. Gostoso. Uma janela de ventilação. Aqui para a parte da casa. Aqui agora nós vamos. Closet. E banheiro. Piso aqui da parte de cima. Todo em madeira. Todo em tábua corrida. Dá uma olhada. Que delícia. Você tomar banho aqui. Essa vista da natureza. Claro. Tem uma persiana aqui. Você ter privacidade também. Olha aí. O tamanho da casa. São 340 metros quadrados. De área construída. 2 mil metros quadrados de terreno. Muito espaço. Para você criar seus cachorros. Seus filhos. Receber seus amigos. Tem espaço aqui ainda para fazer muita coisa. Mostrar uma vista daqui da cozinha. Desse lado. Olha aí. Sala de jantar. Linda. Sala de estar. Maravilhosa. Vou sair por essa varanda aqui. Que é uma varanda gostosa. Esticar uma rede aqui. Curtir. Sua noite. Fazer uma leitura. Curtir seus filhos aqui. Lugar maravilhoso. Estou abençoado. E é isso aí. Se estiver buscando uma propriedade. Para viver bem. Morar bem. Um custo excepcional. Custo maravilhoso. Não tem custo igual em Ribeirão Preto. Me chama. Me procura. Vem conhecer essa casa. Não perde tempo. Que você vai fazer muito bom negócio. O proprietário é meu amigo. É bom de negócio. E aqui sai coisa boa. Marca sua visita. E vem conhecer. Vem conhecer.